Sejam todos bem-vindos ao Paraíso da Vovó Vera. Vou fazer um quiabo e uma abobrinha que vai ficar uma delícia. Gente, eu adoro minha comida. Eu adoro meus temperos. Eu acho maravilhoso. Eu mesmo gosto da minha comida. Então, falar o que, né? Eu gosto e acabou. Vamos lá, que eu vou fazer uma abobrinha e um quiabo refogadinho também. Beijo a todos. Daqui a pouco nós voltamos com os temperinhos. Ó, aqui tem a abobrinha que eu catei lá, fresquinha. Aqui tem os quiabos, aqui eu catei a cebolinha e umas folhinhas de alho japonês. Que é esse alho achatadinho assim, ó. Que tem o cheirinho de alho. Então, eu vou picotar tudo, vou picotar tudo meus quiabos. Já tá lavado minha abobrinha e vou refogar eles com meus temperinhos. Olha, aqui ainda vai ficar esse tanto de quiabo aqui. Eu já dei pra minha amiga e vou fazer esse daqui, ó, né? Então, vou lá limpar e já eu mostro pra vocês. Vamos lá. Os quiabos assim, ó. Grandão, mas ó. De tu. Olha o tamanho. E tem desse daqui também, ó. Que eu plantei mais. Mas por enquanto nasceu poucos pés. Que é esse vermelhinho. Então, vamos lá picotar assim, ó. Um filminho, não é muito. Por uma cebolinha. Só não tenho salsinha. Minha salsinha acabou. Então, eu vou continuar aqui picando e depois eu mostro pra vocês. Olha, esse quiabo já está picadinho. Agora eu vou picar a abobrinha. Ó a abobrinha aqui, ó. Que maravilha. Cortar ela aqui no meio. Ó. Vou tirar esse miolinho aqui, mas não tem necessidade de tirar não. A gente pode fazer com tudo. Corta ele bem fatiazinho assim, ó. Pode fazer batidinha. Eu gosto de fazer assim, ó. Em pedacinhos. Então, vou cortar tudo. Depois eu mostro pra vocês novamente. Vamos lá. Como é só pra duas pessoas, eu vou fazer meia abobrinha e um pouco de quiabo, né? Então, eu já coloquei aqui uma banha. Aqui também um pouquinho de banha. E olha, deixa eu mostrar pra vocês o fogão novo que eu ganhei, ó. Lindo, né? Maravilhoso. Então, vamos lá acender. Fazer um de cada vez aqui. Primeiro pra refogar. Aqui eu vou pôr o quiabo. Eu pôr o fogo baixinho. Eu não gosto de ter água, nada não. Aqui no quiabo. Só refogar mesmo. Com vinagre. O meu temperinho ali já tem aqui abobrinha. Abobrinha, eu gosto de colocar um pouquinho de água. Eu acho que é assim. Ó. Maravilha. Vou colocar um pouquinho de água. Um douradinho. O quiabo. E um pouquinho de inagre. E um pouquinho de shoyu. Adoro shoyu. Agora eu vou baixar o fogo. Deixar bem baixinho. Aí eu secatrize no... Vou botar a abobrinha também. Já tá bom de sal. Agora eu vou pôr uma tampa. E vou deixar ele cozinhar. Aqui eu tô fritando a banana. Olha como que está meu abobrinha. Quase boa. Meu quiabo tá especial, olha. Tá bom também. E sem baba, viu? Ó. Ótimo. Maravilhoso. Aqui eu fiz um arroz com mandioquinha sal. E aqui a minha bananinha. Deixa eu virar. Delícia, hein? Agora aqui eu vou pôr a salsinha. Ou salsinha, não. Só a cebolinha e o nirá. Aqui na abobrinha também. Gostoso, hein? Maravilhoso. E vamos comer. Vamos lá degustar esse maravilhoso quiabo. Ó. Eu adoro. Um pouquinho de arroz. Uma indioquinha salsa. Ó. Abobrinha. Tem coisa melhor? Tem não. E as minhas... Deliciosas aqui, ó. Prato lindo e maravilhoso, hein? Ó. Vamos lá. Pra essa maravilha. Delícia, hein? Essa bananinha aqui tá docinha. Vai. Outro dia eu vou perguntar pra mim. Você falou, a velha não fica duro o quiabo? Não. Tá bom? Delícia. Irmã Ivone, um beijão pra você, tá? Te amo. Um beijão. Sigam, compartilhem a página da Vovoveira. Um beijo a todos, meus seguidores. Tchau.